João Hélio e o pessoal da osta. Lembra que a gente esteve lá na senhora, no pessoal que produz a semente da osta. Aqui é a osta, que a gente visitou lá em Barra de Cunhaú. Então aqui o pessoal, todos os pessoal aqui, produz osta. Cada um deles é produtor de osta, não é isso? Isso aí não. E a gente estava comendo osta aqui, a gente comeu umas bandejas de osta aqui à vontade. Compramos aqui a osta de Tibau do Sul e eles entregam em Natal, né João? Entregam em Natal, entregam para os principais restaurantes de Natal e essa é uma produção importante do Rio Grande do Norte agora. Nós já somos o segundo estado maior produtor de ostra do Brasil. Santa Catarina que se cuide.